JT da Mídia, o Homem da Mídia Ele é namorador e tá cheio de rapariga É rico e tem dinheiro e faz o que ele quer E na fazenda dele tá cheio de mulher É rico e tem dinheiro e faz o que ele quer E na fazenda dele tá cheio de mulher Oh, vem raparigueiro, oh, vem raparigueiro Só anda de carrão e um bolso cheio de dinheiro Oh, vem raparigueiro, oh, vem raparigueiro Só anda de carrão e um bolso Olha, acompanha, olha, acompanha, olha Vou bem raparigueiro, só anda de carrão e vou fugir de dinheiro Vou bem raparigueiro, vou bem raparigueiro Só anda de carrão, bota que a galega dança Diego, sou de morada, não vou botar pra fuder Fora isso, tá frio, é show A gineçola é mora, mora, velho E quando chega no forró, a mulher ali gosta, só gostosa Mulher bonita, burra, ela é namorador e tá cheio de rapariga E que tem dinheiro, que faz o que ele quer E na fazenda dele tá cheio de mulher É rei que tem dinheiro, que faz o que ele quer E na fazenda dele tá cheio de... Olha que eu venho raparigueiro, vou bem raparigueiro Só anda de carrão e vou fugir de dinheiro Vou bem raparigueiro, vou bem raparigueiro Só anda de carrão e vou fugir de dinheiro Olha que eu venho, olha que eu venho, olha que eu venho, olha que eu venho Volta em rabarigueiro, volta em rabarigueiro, rabarigueiro Só anda de carrão, bota que o povo é doido por favor, loura Oficial, tamo junto, fora meu patrão William, homem do livro, é moral Vem ter computadores postando o patoura no meio do mundo Bora, tem jeito, liso, bora, comissão de trair Varejinha ali de frutas, putando o patoura Volta pra descer JD da Mídia, o homem da mídia Bora, bebê, ó, bebê, bebê pra ficar louco, devem te luxando Bora, caca, bateria, caba, bota em mim, Stephanie, conceito Eu tô pra ver, roncar, babar, gostar de putaria, guirinho Chama na rinteira, bota outro no entroquece e já morreu Bota o quê? Vem que a venta cana pra poder me acompanhar Hoje a revoada vai ser outro patamar Bora, bebê, ó, bebê, ó, bebê, bebê pra ficar louco, dá uma safarada Tá vendo e luxando A giga tá ligando as rapariga em mim Florida Tech System Bora, meu patrão, Valdemir, da Stephanie, conceito, caba, bom Alto, escola, na sua Bora, Samuel, soluções, putando o kit Bora, Wagner, filho, prime, espetaria Empório, perfume, meu patrão, Davi, cadê você, garoto? Império das pistas, bora, rangel Valdemir, escola, acertou JTB da mídia, o homem da mídia Bora, meu patrão, Valdemir, Waldemir, Waldus, caba, bom Bora, caca, bateria, bota, valeu, cê garoto Valdemir, escola, acertou E vivia na quintinete Donada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de bolsão O nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com queira essa novinha Agora carro de luz e o celular da maçã Ai, meu Deus Essa novinha tem o Lepas Viajo um mês pra Paris No outro Amsterdã Ai, meu Deus Essa novinha tem o Lepas JTB da mídia 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 E vivia na quintinete Donada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de bolsão Donada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com queira essa novinha Agora carro de luz e o celular da maçã Ai, meu Deus Essa novinha tem o Lepas Viajo um mês pra Paris No outro Amsterdã Ai, meu Deus Essa novinha tem o Lepas Agile, sol e show Fora, está aqui O que é calçado Mudando pra descer Olha o disco da caçura Meu patrão ali, irmão Olha a banda que toca forró No meio do mundo JTB da mídia O homem da mídia A banda que toca forró Diz aí, novinha, como você vai querer Bota, bota com vontade Gosto quando me machuca Tá puxando meu cabelo E dá pão na minha bunda E bota com vontade Gosto quando me machuca Puxando meu cabelo E dá pão na minha bunda Bora, Jéssica, beijando o aço Bora, Uberida, ágil e sol e show Turma da Star Trek É do Kiddo de Guerreiro Fazendo amor com uma novinha Me pediu pra ir com tudo Diz que é pra não ter toque Ela gosta de homem bruto Viajei na sacanagem Fui direto ao ponto G De puxão de cabelo Ela morrendo de prazer Fazendo amor com uma novinha Me pediu pra ir com tudo Diz que é pra não ter toque Ela gosta de homem bruto Viajei na sacanagem Fui direto ao ponto G De puxão de cabelo Ela morrendo de prazer Diz que é inovem É quando você vai querer Bota, bota com vontade Gosto quando me machuca Tá puxando meu cabelo E dá pão na minha bunda Bota, bota com vontade Gosto quando me machuca Tá puxando meu cabelo E dá pão na minha bunda E bota com vontade Gosto quando me machuca Tá puxando meu cabelo E dá pão na minha bunda E bota com vontade Gosto quando me machuca Puxando meu cabelo E dá pão na minha bunda Fazendo amor com a novinha, me pedi pra ir com tudo Que pra não ter toque, ela gosta de homem bruto Viajei na sacanagem, fui direto ao ponto G Depois o chão de capila, ela morrendo de prazer Fazendo amor com a novinha, me pedi pra ir com tudo Que pra não ter toque, ela gosta de homem bruto Viajei na sacanagem, fui direto ao ponto G Depois o chão de capila, ela morrendo de prazer Fazendo amor com a novinha, como você vai querer Bota, 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 com vontade, gosto quando me machuca Dá pro chão no meu cabelo e tá por na minha bunda Bota, 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 bota Tá pro chão no meu cabelo e tá por na minha bunda Me bota, 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 bota Na minha bunda Bora, musilão dos iPhones Bora na vida e bora e o perfume Marelinho, mas sabor é moral Rangel e bora da pizza Vender computadores Carchor Dejeturismo Bora, que acaba a bateria e acaba a mão Autoescola, caçula Nivaldo Apeitraulica, Paulo e Adriano